Olá, pessoal! Eu sou Neymi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa linda agolinha, que é a continuação da semana do Dia dos Namorados. Na terça-feira, eu ensinei a fazer uma agola de tricô linda, que pode ser tanto masculina ou feminina. Você pode mudar as cores. Essa daqui é uma agolinha de crochê, feito com fio Hobby da Círculo, um fio maravilhoso, que é esse daqui. Ele tem 160 metros, ele é anti-peeling. Anti-peeling quer dizer que ele não faz bolinhas, tá? Ele tem 100 gramas, tem 625 de tex, ele é 100% acrílico. E esta cor é a cor 5577 Tiffany. Gente, é lindo demais esse fio! Ele tem um leve brilho, olha! E tem um caimento maravilhoso! Olha, eu tenho certeza que você vai adorar trabalhar com ele! Então, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita, já se inscreve, curte, comenta, aciona o sininho aí do lado do se inscrever. Se você gosta dessa arte, você vai ficar por dentro de todas as novidades do meu canal. Porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Olha que legal, né, gente? E não esquece de dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do meu canal. E também de convidar as suas amigas que gostam dessa mesma arte. Olha essa bolinha linda para você usar aí debaixo de um taier, ou mesmo de um blazerzinho, que chique que fica! É só você escolher a cor e se deliciar aí com esse trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, então confere aí a nossa lista de materiais! Pra fazer a minha golinha, eu fiz essa golinha de crochê com agulha 4 da Círculo. É a Soft, tá? Número 4. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode usar até a número 4,5, 5, tá bom? Eu trabalhei aqui, ó, uma correntinha de aproximadamente 54 centímetros. Se você quiser fazer em centímetros, eu prefiro que você faça em centímetros, tá? Eu coloquei aqui na minha 83 correntinhas. E aí, você vê, cada pessoa tem uma tensão de ponto. Tem gente que a gente manda fazer 50 correntinhas, fica deste tamanho, porque a tensão de ponto dela é muito apertada. E tem gente que faz 50 correntinhas, fica enorme, porque ela tem o ponto bem soltinho. Então, eu fiz aqui, olha, de correntinha, 83 correntinhas. E de comprimento, a minha tem 54 centímetros, tá? Eu vou pegar aqui a minha agulha número 4, o meu novelo. E nós vamos fazer, então, aqui uma quantidade de correntinha. É muito simples de fazer essa gola, e muito rapidinho. Ó, você vai precisar de dois novelos de hobby. Eu tô pedindo pra você comprar dois pra sobrar, tá bom? Pra você fazer pra sobrar. Porque, às vezes, você compra um, e o seu ponto é muito apertadinho, e acaba não rendendo. Então, eu prefiro que você compre dois novelos de hobby, tá? Ó, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer aqui uma menorzinha, um croquis, tá? Mas lembre-se que naquela, você precisa fazer 83 correntinhas ou mais, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma quantidade, só pra que você veja o trabalho, como é feito. É como fazer um tapete oval, é bem fácil. Ó, fiz uma quantidade de correntinha. Vou vir aqui e vou contar, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu volto e faço um ponto alto. Novamente. Vou encher de ponto alto. De pontos altos, olha. Gente, e essa é a golinha de crochê, dá pra você fazer várias, porque ela é muito rápido de fazer, e muito fácil. E fica muito delicada, bem fofinha mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Novamente. Quatro pontos altos, até o final da carreira. Só pontos altos, tá? Eu vou terminar essa carreira aqui, olha, e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, nós temos aqui o nosso último pontinho. Eu vou fazer um ponto. E dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer mais seis pontos altos, ó. Um. Vou passar o meu fiozinho pra cá, pra depois a gente fazer o acabamento. Vou segurar ele aqui. Vou fazer um ponto alto. Dois. No mesmo espaço. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos conferir. Bom, então, eu cheguei aqui, olha, no... Esse aqui é o meu penúltimo ponto. No último ponto, eu coloquei dois, quatro, seis. Fiz uma mais aqui. E agora, olha, eu vou pegar aqui, ó, no próximo pontinho aqui, atrás do outro, bem embaixo, olha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bem aqui, ó. Né? De costa pro outro pontinho. E eu vou continuar fazendo. Então, aqui eu coloquei seis. E agora, eu venho aqui e vou colocar ponto... Embaixo de ponto alto, tá vendo, ó? Se encontrando aqui na parte de trás, na parte de baixo do ponto alto que você fez. Ele vai ficar assim, ó. Desta forma. Você vai fazer até chegar aqui. Só pontos altos. Quando chegar aqui, então, a gente volta. Vou fazer mais aqui, ó. Mais um pra você ver. Olha que legal. Muito mais fácil, né? Desta forma. Eu vou caminhar, vou fazer aqui meus pontinhos e já venho. Voltando, olha. Terminei aqui, ó. Meu penúltimo ponto. Vou fazer aqui, ó. O meu último pontinho. Eu vou colocar aqui um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu já tenho aqui, olha. Tá vendo, olha? Fiz aqui, ó. Dois, quatro, cinco. E esse aqui que eu levantei, já é o meu sexto. Então, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, ela vai ficar assim, ó. Desta maneira. Deu até calor. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Esse é o meu último pontinho. Eu vou caminhar pro próximo aqui, ó. Tá vendo? Caminho com ele. E vou subir. Uma, duas, três. Venho aqui, olha. E vou fazer ponto sobre ponto. Até que eu chegue lá naqueles seis pontinhos que a gente aumentou. Então, olha. Ponto sobre ponto. É o que eu vou fazer agora. Vou fazer isso até chegar aqui, ó. Na viradinha. Eu vou até colocar o marcador pra que vocês não se percam. Ó, aqui é onde eu comecei o meu seis pontinhos de aumento. Então, eu vou vir aqui e vou fazer até chegar aqui. Só pontos altos. Ó, cheguei aqui no final. Olha aqui, ó. Onde começa o meu aumento. Tá vendo aqui, olha? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui meu marcador. E eu vou fazer o seguinte. Lembra aqueles pontinhos que nós aumentamos? Seis pontinhos? Em cada pontinho desse, eu vou colocar dois pontos. Um ponto alto. Ó. No próximo, mais um ponto alto. Então, nós vamos ter dois pontos altos. Vou voltar a colocar o meu marcador aqui, pra que você não se perca, tá? Ó. Coloquei de novo. Pra cada pontinho desse, eu irei colocar dois pontos. Um. Se eu tinha seis, eu vou ficar com doze pontos. Ó. Dois novamente. No próximo. No próximo, mais dois. Um. E dois. No próximo, mais dois. Um. Um e dois. Estamos aqui no último pontinho. Mais dois. Olha só. Então, vamos ver quanto a gente aumentou, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontinhos. Certinho. Agora, olha como é que ficou bem abertinho aqui, tá vendo? Olha, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto pra cada ponto alto que nós temos. Até chegar lá do outro lado. Ó. Só pontos altos. Ó. Ponto sobre ponto, tá vendo? Olha que legal. Super facinho, né, gente? Não tem segredo nenhum. É muito rápido. E essa bolinha, ela é altamente vendável. Caso você queira fazer pra vender, né? Apesar daqui, nós estamos fazendo pra você fazer aí, pro seu namorado, pra sua namorada, né? Mas se você quiser fazer pra vender, ela é uma ótima bolinha pra fazer, pra vender, porque ela gasta pouco material, tá? Vai bem pouco material, então, vale a pena fazer ela. Eu vou chegar, ó, até aqui no aumento e já volto. Chegamos aqui novamente, olha, na parte do aumento, né? Onde tá os dois juntos. Eu vou laçar e vou colocar no próximo pontinho. E vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. No próximo. Um, e dois. E você vai fazer isso até chegar ali aonde você começou a sua próxima carreira, que é aqui. Tá vendo? Novamente, dois pontinhos pra cada pontinho que você tem aqui. Se eu tinha seis pontinhos que eu aumentei, eu vou ter doze agora. Último ponto. Um, e dois. Olha só, gente. Tá vendo? Ele vai ficar desta forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu conto uma, duas, na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Pronto. Fechamos a nossa carreira, e ele vai ficar assim. Viu que legal? Agora, a gente vai fazer esta parte aqui, olha. Que é a parte do relevo. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou subir. Uma, duas, três. Laço, entro aqui, ó, pela frente. Ó, lacei. Venho aqui pela frente, passo por debaixo do ponto. Laço, e faço um ponto alto. Laço, agora eu venho, olha, no próximo ponto. Então, eu entro de baixo para cima, passo por cima do ponto, vou lá atrás, laço meu fio. Ó, e faço outro ponto alto em relevo, pegado por trás, tá? Novamente, pela frente. Entro pela frente, lacei, entro pela frente, e faço um ponto alto em relevo. Laço, entro por baixo, passo a agulha por cima do ponto, laço, e puxo. E faço um relevo pegado por trás. Você vai fazer isso em toda a volta da sua peça, tá? Até finalizar aí a sua peça. Por cima. Isso chama ponto alto em relevo. Nós conhecemos também como ponto barra de crochê. É super simples de fazer, não é difícil. É só desta forma. Eu vou fazer até chegar aqui e volto. Já cheguei aqui, ó, nos meus aumentos. O que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, olha. Vou pegar por cima aqui, ponto por ponto. E não vai dar diferença nenhuma, olha. Pele por baixo. Por cima. Ponto sobre ponto, você vai fazer isso. Por cima. Um por cima, um por baixo. Um relevo por cima, e um por baixo. Queria que vocês deixassem comentário aí, olha. Se vocês gostaram da golinha, escreve aí no comentário, né? Se vocês querem outras golinhas, outros modelos, pode deixar aí o comentário, que a gente vai ficar muito feliz. Se você gostou, o que que você achou do trabalho, se foi fácil, se foi difícil. Se você tem uma inspiração aí pra passar pra gente, pode passar. Que a gente tem aí. Tá aqui, ó, pra ouvir vocês de todo o coração. Então, se vocês querem ver uma coisa diferente, quero ver uma foto que vocês viram na internet, vocês não sabem como fazer, manda aí pra gente, que a gente, né, dá uma olhada e vê do que que ela é feita, pra gente poder te ajudar. Olha só que legal, gente, tá vendo? Eu fiz aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou chegar até aqui, e já volto. Novamente, chegamos, então, aqui, olha, pra fechar. Eu fiz um pontinho pra cada ponto. Agora, eu vou contar um, dois e três, e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vem aqui, na terceira correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Pra continuar, vamos fazer a mesma coisa. Subir três correntinhas. Onde for relevo pela frente, eu vou pegar pela frente, ó. Relevo pela frente, então, eu vou pegar pela frente. Onde for por baixo, eu pego por baixo. Desta forma, pela frente, e por baixo. Tá vendo? Você vai repetir mais uma carreira, que vai ficar assim, olha. Tá vendo, olha? Duas carreiras de relevo. E agora, nós vamos fazer a última carreira, que é essa daqui, de acabamento. Olha que legal. Eu já tenho aqui uma peça adiantada, que eu quero mostrar pra vocês. Eu já deixei aqui, já, ela já finalizada com as duas carreiras de relevo. Tá vendo, olha? Deixei ela aqui, meia finalizada. Pra gente poder fazer esse processo. De fazer o acabamento. O acabamento, gente, é muito fácil. E eu vou fechar aqui, meu último pontinho, ó. Venho aqui. E vou fechar. Opa. Deixa eu puxar aqui esse fio, porque ele tá preso. Então, vamos lá. Bom. Fechamos aqui. Olha, faço meu último pontinho. Até o final da peça. Pronto. Vem aqui na terceira corrente. E fecho com ponto baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha. E vou fazer pontos altos. Quantos? Pulando. Um, dois, três. Dois, quatro. Aí, faço duas correntes. E faço mais quatro no mesmo espaço, tá? Então, vamos lá. Vou subir. Uma. Duas e três. Laço. Pulo. Um, dois, três. Aqui, ó. No quarto, eu venho aqui. E vou fazer um ponto alto. Deixa eu colocar esse nozinho lá pra trás. Dois pontos altos. Esse acabamento lá por trás. No mesmo espaço. Três. Três. Deixa eu puxar aqui o meu nozinho. E quatro. Então, eu fiz quatro pontos altos. Faço duas correntes. E venho aqui, ó, no mesmo espaço. E faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. 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 E quatro. Laço. Pulo. Um, dois, três. No quarto. Eu repito o mesmo processo. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Venho no mesmo espaço. E faço a mesma coisa. Um ponto alto. Ó, no mesmo lugar. Dois pontos altos. Três pontos altos. E quatro pontos altos. Olha que legal, gente, que fica. E fica tão mimosa, tão delicadinha, sabe? Vale a pena fazer. Uma, duas, três. Na quarta. Você pode fazer pra dar de presente também. Às vezes, você dá um presente com uma amiga. Você tem aí dois novelos de lã. Faz que vai ficar uma gracinha. Provavelmente, um novelo dá pra fazer, tá, gente? Mas como eu tive que fazer mais, então, eu peguei logo dois. É melhor sobrar do que faltar, né, gente? Então, olha. Mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Três. E quatro. Viu que legal? Você vai fazer isso a volta toda da sua peça. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha. Fiz toda a voltinha da minha golinha. Ele fica esse frufruzinho lindo, tá vendo? Olha. E agora, estou aqui, ó, no último desenho. Então, eu vou contar. Um, dois, três. Quatro. Venho aqui e faço um ponto alto. Dois. Lembre-se, sempre vai deixar três. Um, dois, três. No quarto, você coloca três pontos altos no mesmo espaço. E quatro. Duas correntes. No mesmo espaço, eu volto e faço mais quatro pontos altos. Olha só, gente. Fica muito fofinha, né? E o legal, vamos supor que você quer fazer aí, você tem bastante fio, ou você comprou mais fios e você quer fazer pra você e pra sua filha. Você também pode fazer aí pra sua filhinha, né? Que ela vai adorar. E novamente, a gente tem, ó, um, dois, três. Aí, no quarto aqui, olha, eu vou fazer novamente pra terminar o meu trabalho, ó. Mais um. Então, você pode usar, tipo, tal mãe, tal filha, sabe? Fica bem legal. E tá usando muito, né, gente? Se você fazer combinando aí com a sua filhinha, a sua golinha, que fica bem legal. Olha. Três. E quatro. Melhor. Ah, não, esqueci um pontinho aqui, gente. Vamos lá fazer só um quatro, né, olha. Um, dois, três, e quatro. Duas correntes. E mais, aqui, ó, mais três pontinhos, porque o último tá aqui, que é a correntinha, tá? Vou fazer aqui, ó, mais um, dois, e três. Porque o meu último pontinho, olha, está aqui, que é a correntinha onde eu comecei. Eu vou entrar aqui na terceira, vou puxar e fazer o acabamento. Olha que prático, gente. Cortei. Aí, você ajusta bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, você vem aqui, olha, arruma. Pega aqui a sua agulhinha de tapeçaria, pra você arrematar a sua peça. Coloca aqui, olha, o fiozinho. E aí, você vem aqui, olha, caminhando entre a trama do tecido que você teceu, ou até mesmo dentro do próprio fiozinho, tá? Você vai andando com ele até onde você achar que deve. Pra que ele não solte. Caminhou com ele, vem aqui, olha, corta o excesso. E pronto. Olha isso. Que linda. Eu fiz uma bolinha menor. Aí, olha, você pode pegar uma prisilinha, que pode ser colorida, que fica a linha, ou pode ser até lisa, tá? Com um outro desenho. Deixa eu ver se a minha outra tá aqui. Mas, eu acho que não. Olha, eu vou pegar a minha. Do lado avesso. Você vai vir aqui, olha, e colocar desta forma. Vem com essa pontinha pra cá, e esta aqui. E aí, você pega uma prisilinha de cabelo, um enfeitezinho que você queira colocar, tá? Ou você pode até colocar um botão também. E coloca aí, olha, a prisilinha. E aí, é fácil? O que vocês acharam? Então, você que tá aí assistindo essa aula, não é inscrito no meu canal, aproveita, já se inscreve, aciona o sininho aí pra ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana, o YouTube vai te notificar que tem vídeo novo no canal. Olha que legal. E não esquece de compartilhar com as amigas, com os amigos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que você goste, que você faça aí pra sua companheira, pro seu companheiro, porque é uma aula bem legal, muito fácil de fazer, né? E também é um carinho aí pro dia dos namorados. Eu espero muito, 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 que Deus os abençoe muito vocês. Queria muito agradecer a todas, que tá sempre acompanhando aí as nossas aulas, viu? Que Deus os abençoe imensamente. E até a nossa próxima aula. Não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do meu canal. Grata, um beijo, fiquem com Deus! Grata, um beijo, fiquem com Deus!